A primeira coisa é seguir a regra do Michael Jordan. Qual é a regra do Michael Jordan? O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Você quer fazer um post bem feito, não quer? Você quer acertar quando você faz seu post, não quer? Provavelmente sim. Então, a primeira coisa é seguir a regra do Michael Jordan. Qual é a regra do Michael Jordan? O Michael Jordan é um dos caras que mais acertava a sexta, uma das maiores lendas aí do mundo, do NBA, como um dos caras que mais marcou o ponto. Você acha que no treino ele tentava, quantas vezes você acha que ele tentava, Sabrina, por treino? Quantas sextas você acha que ele tentava, que ele treinava no treino dele? Eu já ouvi histórias que ele tentava, ele ficava fazendo milhares de, chutava milhares de vezes para a sexta. Isso é um treinamento, tá? Toda postagem que você fizer é um treinamento. Você está aprendendo o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Quanto mais você fizer, melhor. Então, uma regra legal é fazer todo dia. Nossa, é muito. E é muito mesmo. Só que aquela coisa, quanto mais você treinar, mais perto você vai chegar de acertar. É um jogo de número. É aquela frase, it's a numbers game. Quanto mais você tenta, mais você melhora. Quanto mais você arremessa, maiores as chances de você acertar uma sexta. Maiores vão ser o seu acerto ao longo do tempo. Então, se você quer acertar e começar a fazer postagens cada vez melhores, nada melhor do que começar a fazer todos os dias. Então, essa regra, quando a gente começou a fazer vídeo todos os dias aqui no Instagram, nosso nível de post começou a subir. Quando eu comecei a fazer posts todos os dias, né? Comecei a fazer vídeos todos os dias no canal do YouTube, nosso YouTube virou outro. Geralmente, até os algoritmos gostam de uma frequência muito pré-determinada. Gostam, adoram de uma frequência, tá? E, além disso, quando a gente escolheu fazer dois vídeos por dia ainda no YouTube, no mês de dezembro, foi melhor ainda pra gente a nossa experiência. Então, quanto mais. Se você quer acertar mais, você precisa arremessar mais cestas. Você precisa aplicar a teoria do Michael Jordan, tá?